Música Então vamos trazer a energia, então vai, então vai, então vai, então vamos animar o povo O mano veio aqui, tá pronto pra apanhar de novo, olha só aí rapaz Então, então me entende, parceiro, o ano passado foi suficiente Ah, cala tua boca E pode ir pra parceiro, agora vai ser vida louca Desse jeito meu parceiro, eu vou te amassar E pode ir pra parceiro, na vida é só querer gostar Agora eu chego na moral, quem paga dívida louca na quebrada só passa mal, olha só E agora mano, aqui corrói, quer falar que é vida louca com essa cara de boy? Pode ir pra parceiro, agora eu tô improvisando Vou te tapar, tapar Olha só parceiro, demorou, não entendi o que você falou Nem os mano conseguiu e captou, olha só Aí moleque, eu chego no rap, falaram do outro mano Esse daqui também faz um scratch Cala a boca sua Cala a boca parça, aqui eu não me iludo E pode ir pra parceiro, cê tá na guerra dos canudos Tá magrinho pra caralho, deve tá dando um raio E pode ir pra parceiro, nessa vida eu já vi Ah, que dá um raio, que sai pra lá que cê dá milho Quer falar que eu tô magrinho, sai pra lá ô chassi do grilo Agora cê tá até travando aqui no enredo Cê tá travando, meu parça, isso tudo é medo Ah, se eu sou chassi de grilo E pode ir pra parceiro, nessa vida eu não me iludo Desse jeito, meu parceiro, agora eu tô rimando Olha pra ele, mano Olha aí pra mim, tipo assim Então, moleque, agora eu vou chegando até o fim Tipo assim que agora cê fica até caolho Olha pra mim agora, pra eu mirar e dar um soco no teu olho Pode ir pra parceiro, cê tá pagando de bravão E pode ir pra parceiro, nessa vida eu vou te dizer Vai, vai, termina o verso Cê é loiro, mano, salve de palma pros dois aí, rapaz E aí é isso mesmo, o KT no X É coisa, mano, fala qualquer coisa É o carai, é o carai, é o carai, é o carai Os moleque tá falando Kung é o carai, pode ir pra parceiro Nessa fita eu já me distrai É desse jeito, meu parceiro A toque o armamento e pode ir pra parceiro E agora, mano, de novo Ah, cê tá travando, mano Cê subiu aqui em cima e aqui cê tá me tirando É, e agora que essa é a essência Não esquenta não, hoje cê perde a batalha Mas ganha experiência Satisfação, subir aqui e batalhar Tu tá ligado, né, parceiro Que na rima é só constar E pode ir pra parceiro, eu não me iludo Opa, de novo, irmão Mais firmeza, não se esquece De boa que você travou, irmão Essas fitas acontecem, é Então aqui eu vou chegando Não é madeirando, mas pra quem tá começando Cê já tá dominando Sente a vibe, meu parceiro Eu sou fristaleiro E pode ir pra parceiro Nessa fita eu sou guerreiro Eu não desisto, eu persito E pode ir pra parceiro Que na semana que vem é nós que tá com você Ah, que guerreiro Parceiro aqui, sua mente não é ligeira Cê não é guerreiro, cê tipo a China A guerreira, sim Só que ela das antigas lembra o filme Tá aí meu parceiro na mente aqui Então se incline Ah, falou de história E pode ir pra parceiro Que cê vai voltar pra escola Cê tá ligado, né, neguinho? Aqui eu tô sozinho E eu vou batar nesse cara Que é um franguinho Ah, então cala a boca Que eu chego desenvolvendo Tentei te animar Não adiantou Então vou continuar te batendo Porque já vi que não tô adiantando Por mais que eu tô tentando Esse mano só continua travando Isso mesmo Só de palma aí, rapaziada Moleque é bom, mano Aí Aí, aí Vamos pra votação Vamos pra votação Sintonia aí, rapaziada Vamos pra votação Batalha do Galo É só um que ganha O outro Então é isso, mano Quem acha aí que o Kung Foi mais criativo Nesse segundo round Faz barulho Quem acha aí que o KCMC Foi mais criativo Nesse segundo round Faz barulho Jurado Kung 2x0 Salma de palma aí KCMC Aí representou também, moleque É isso mesmo É mais um treinamento Tchau, tchau